Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre mais uma confusão no Twitter com o filme O que é uma mulher? do Daily Wire, que foi agora publicado no Twitter e acabou sendo censurado e isso resultou na demissão de Ella Earing, que era a executiva responsável pela política de conteúdo lá no Twitter. Vamos tentar entender o que aconteceu, afinal foi justo, não foi justo, o que houve, o que é esse filme O que é uma mulher E qual que é a origem? Por que é tão problemático isso? Por que o Twitter, mesmo agora sendo do Elon Musk o Elon Musk dizendo que ele é agora a favor da liberdade de expressão, por que continuam havendo esse tipo de coisa? Essa notícia foi sugerida por Super Sam, Mandaloriano, Libertário e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Pois bem, olha que curioso, a Rede Globo deu notícia aqui Ella Earing, executiva pela política de conteúdo, renunciou Aí fala aqui que ela teve desentendimentos com o Musk, mas fala aqui no final que não se sabe As razões para a renúncia de Ella Earing não são claras A executiva entrou no Twitter em junho passado, alguns meses antes do fechamento da aquisição pelo Musk Eles não falaram por que ela saiu, justamente porque não queriam fazer propaganda do motivo pelo qual ela saiu Ela saiu justamente porque o Twitter fez um acordo com o Daily Wire para transmitir no próprio Twitter o filme O Que É Uma Mulher O Que É Uma Mulher é um filme crítico de ideologia de gênero, por quê? Porque o Matt Walsh, que é um dos editores lá do Daily Wire, ele se propõe a perguntar assim Olha só, se basta a pessoa dizer que ela é mulher para ela ser mulher, então afinal o que significa ser mulher? Qual que é a diferença? O que que distingue uma mulher de outras pessoas, de outros gêneros eventualmente? E daí o filme é interessante por causa disso, porque ele faz a pergunta para várias pessoas Desde psicólogos, psiquiatras, pessoas envolvidas com identidade de gênero e coisa e tal E no final o que se percebe é que ninguém consegue responder para ele o que é uma mulher Porque vamos olhar para o antigamente Antigamente era fácil você dizer que uma mulher é uma pessoa que tem útero, vagina e coisa e tal E produz óvulos e coisa e tal E lógico, a gente sabe isso daí Existem mulheres que são inférteis, que não engravidam Existem alguns pontos aí diferentes Existem pessoas que realmente tem os cromossomos embaralhados ali Que não são nem bem uma coisa nem outra Existem hermafroditas no mundo Mas são exceção De forma geral você sabia o que era uma mulher Antigamente se sabia o que era uma mulher Uma pessoa que tem cromossomos XX Que gera óvulos, que tem útero, enfim E da mesma forma, por exclusão, o que é um homem também E aí, agora com a ideologia de gênero Se cada pessoa disser o que é Então quer dizer que basta dizer que é mulher para ser uma mulher Ou seja, então no final das contas Essa é a lógica desse documentário dele E realmente tem muitas situações curiosas Principalmente, o que eu achei mais engraçado Foi que ele vê um estudo de uma pessoa de identidade de gênero Falando que não, porque esse negócio de não binário é muito comum Inclusive entre indígenas e tribos da África Sempre foi comum na humanidade E daí ele vai numa tribo da África e pergunta Vocês têm pessoas não binárias aqui? O pessoal, que história é essa? Não, como assim um homem que vira mulher? Que história é essa? Ao contrário, o pessoal é muito mais conservador Do que os mais conservadores na nossa sociedade Aqui no final das contas Enfim, é interessante o filme, tem o argumento dele E não preciso dizer O pessoal identitário, o pessoal da esquerda Não ficou satisfeito com esse filme Achou um filme horroroso e coisa e tal Mas ninguém conseguiu responder no final das contas O que é uma mulher na visão dessas pessoas O que diferencia uma mulher de outras pessoas? Qualquer um pode dizer que é mulher? Enfim, mas o que aconteceu? Esse filme, como eu disse, é um filme polêmico E daí havia um acordo do Daily Wire com o Twitter De ele ser publicado no Twitter E de fato ele foi publicado Eu acho que já está com 50 milhões de visualizações Alguma coisa assim Olha só, já está com 158 milhões de visualizações aqui no Twitter Eu não vou tocar com a questão de direito autoral Não sei como é que funciona isso aqui Já está aqui com 158 milhões de visualizações Realmente um filme muito visto, bem interessante mesmo É só procurar, você acha ele com muita facilidade Só que, o que aconteceu? O Elon Musk fez um acordo O pessoal do Daily Wire botou o filme E imediatamente o filme foi censurado pela equipe do Twitter E o Elon Musk ficou uma arara Porque o negócio é esse? Eu fiz um acordo com o Daily Wire para botar o filme E aí o pessoal do Twitter falou Não, mas o filme faz misgendering Que é chamar uma pessoa de um nome por outro nome Quando a pessoa gosta de ser chamada por um pronome E aí você chama ela com outro pronome Esse tipo de coisa nem faz sentido no português Porque no português tudo tem gênero Mas no inglês só os pronomes tem gênero Então é he, she, it, her, him, his Enfim, se você errar o pronome lá Isso é considerado misgendering lá nos Estados Unidos E aparentemente quebrava uma regra de conduta do Twitter Mas o Elon Musk tinha deixado claro já isso e coisa e tal Mas o pessoal do Twitter ficou irredutível com isso E isso é que ocasionou a demissão dessa Ella Irwin Não estou dizendo aqui que foi ela que deu essa ordem de travar Aparentemente o que aconteceu foi o seguinte A equipe dela travou o documentário E daí ela quis defender a equipe E acabou com ela pedindo demissão Saindo do cargo lá de tratamento de conteúdo E por que que isso é um problema pro Twitter? Porque justamente ela ainda era vista como uma pessoa moderada Embora o Elon Musk tenha feito uma transição Em direção a mais liberdade de expressão Ainda tem muito anunciante que tem receio de anunciar no Twitter Por conta de temer justamente um problema do tipo Se associado a mensagens de ultradireita Aquelas palagaiadas que o pessoal faz Que não quer dizer nada Todo mundo sabe que não tem lógica nenhuma Mas continua uma pressão muito grande nisso daí E aí ela acabou saindo Isso é preocupante pro Twitter Parece que ainda tem uma coisa pior nisso Por quê? Porque o Elon Musk justamente nessa semana Ele estava na China Então repara Eles esperaram o cara não estar lá nos Estados Unidos Pra tomar uma decisão contrária a ele Tentar ganhar de novo O controle da narrativa ali no Twitter Não funcionou, teve problema e coisa e tal Mas aí muita gente se pergunta isso Como é que pode? Como é que mesmo depois do Elon Musk chegar e falar Como é que continua essa pressão tão grande nas plataformas? E aí uma coisa curiosa Foi justamente a entrevista que deu Um antigo executivo da Anhausen Bush Que é a produtora da Bud Light Cerveja americana Vocês sabem A Bud Light está com um problema enorme As vendas dela caíram muito Perdeu o mercado enormemente Um monte de lugar está sobrando cerveja O pessoal não compra E daí esse cara foi lá na Fox News E fez uma entrevista E o que ele disse é uma coisa extremamente reveladora E que eu já falei pra vocês também Que a minha suspeita é nesse sentido Ele disse que segundo isso Essa woke governance Ou seja, esse direcionamento pra lacração Vem justamente das firmas de investimento Toda empresa precisa de investimento Precisa pegar dinheiro emprestado E coisa e tal E as grandes firmas de investimento Elas colocam condições hoje em dia Pra investir na sua empresa E uma dessas condições é justamente SG e governança e coisa e tal Você pode pensar Que absurdo, né? Porque eu como investidor Quando eu boto dinheiro numa empresa dessas Eu não quero coisa woke Não quero coisa SG Não quero nada disso Eu quero só ter rendimento Pro meu dinheiro investido E quanto menos regra desse tipo tiver Maior é o rendimento do seu dinheiro No entanto, parece que essas grandes empresas De investimento foram cooptadas E todas elas fazem esse tipo de jogada E é por isso que, por exemplo A Bud Light caiu na armadilha que ela caiu Ela meio que foi forçada Por quê? Porque estava querendo agradar os investidores Com propaganda pró-LGBTQ Não sei das contas E com isso acabou perdendo em vendas Justamente porque foi atender aos investidores Mas aí você pode pensar Caramba, repara Em tese Pra uma empresa de investimento Quanto mais a empresa foca no que o cliente quer Melhor Porque aquela empresa que foca no que o cliente quer Ela vai dar mais lucro Com isso vai remunerar melhor o investimento dessas empresas Por que essas empresas estão agora Fazendo esse tipo de jogada De dizer que só vão investir Se tiver critério ESG Sabendo que isso pode ocasionar o contrário Uma perda do investimento Eles botaram dinheiro lá E acabaram perdendo dinheiro Porque as ações da Anhauser-Busch Caíram muito por conta desse boicote E é o que eu falo pra vocês A impressão que dá realmente é essa Que você tem esses grandes capitalistas mundiais Esses grupos de investimento mundiais Que hoje meio que monopolizam O investimento nessas empresas E por algum motivo Essas pessoas estão com dinheiro demais na mão Pra ter o poder De se permitir investir E perder dinheiro Mas preferem privilegiar Essas causas esquerdistas Isso não é algo estranho Eu sempre falei pra vocês Não apenas governos Mas grandes Pessoas muito ricas São todos extremamente socialistas Não tenho dúvida nenhuma Os grandes empresários do mundo O pessoal é esses grandes corporativistas Todos eles são extremamente de esquerda Pelo motivo óbvio É aquilo que eu falei pra vocês O livre mercado Ele é a favor da movimentação social As pessoas pobres Podem se tornar ricas Basta elas prestarem um bom serviço Prestarem um bom Oferecerem um bom produto Elas mudam o status quo A pessoa que tá lá em cima No status quo atual Ela não quer cair de lá Ela não quer sair de lá Então ela prefere o socialismo O que é o socialismo? Eu vou te ajudar A pessoa que tá te dando uma bolsa Tá aqui um dinheirinho Pra você viver melhor E coisa e tal Você paga a pessoa Pra garantir que ela não vai ter Não vai tomar o seu lugar Ela vai continuar ali pobrezinha Crescendo um pouquinho Tudo bem Vai tá um pouquinho melhor Não vai tá passando fome Porque você deu um trocado pra ela Mas ela não tá ameaçando A sua posição Essa é a diferença A esquerda adora dizer Que é revolucionária Mas na verdade Ela tá jogando exatamente O jogo da aristocracia mundial O pessoal mais rico do mundo Todo quer manter o status quo congelado Não quer mudança no status quo Qual a melhor maneira de você fazer isso? Você controlar quem ganha dinheiro Quem não ganha dinheiro Você fazer o Bolsa Família O Auxílio Brasil O dinheirinho ali Não vamos dar dinheiro Pra quem é, sei lá, LGBTQ E não vamos dar dinheiro Pra esse outro pessoal Que a gente controla Quem ganha dinheiro Quem não ganha Com isso a gente consegue manter o status quo É esse pessoal Que tem muito medo do Bitcoin Por exemplo Porque no Bitcoin Eles não conseguem fazer isso É esse pessoal Que tem toda essa agenda climática E coisa e tal É os grandes governos Eles também se beneficiam disso E essas pessoas muito ricas E a esquerdalhada E todo mundo se achando revolucionário Não, porque Temos que fazer identitarismo E não sei o que lá Tá todo mundo fazendo exatamente O que os grandes bilionários do mundo Querem que eles façam Ao contrário Quem luta contra isso É o empresário É a pessoa que tem uma empresa Que tem um restaurante Que tem uma padaria Que tem um negócio pequeno Porque esse pessoal Esse é uma ameaça Pra esse grupo Se esse pessoal crescer Pode derrubar eles Então esse pessoal É que é atingido Por essas políticas absurdas Que esse pessoal tem feito Enfim Vamos ver Pra onde é que vai Esse negócio aqui O filme é legal Eu recomendo ver o filme lá Eu compreço pra você Que eu não achei Fantástico não Esse tipo de tema Não me interessa muito Mas é interessante Os argumentos dele Obrigado por assistir o vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere se tornar Patrocinador Com valores A partir de 1,99 reais Clique no botão Seja membro Abaixo Para saber as condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela E ative o nosso site E ative o nosso site E ative o nosso site E ative o site E ative o site E ative o site